Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, essa aqui é uma Ford EcoSport XLT 1.6 Flex Modelo Freestyle Ano 2009 Vou mostrar mais detalhes aqui para vocês, o carro já vem com pneus mistos, pneu muito novo, roda de liga leve Olhada na lateral desse carro, o carro vem com kit freestyle, SUV compacta Carro com ajuste de altura do banco do motorista, dá uma olhada no acabamento desse carro Amplitude que ele tem, que ele fornece para você O carro é completo com vidro elétrico nas quatro portas, travas elétricas, ar-condicionado CD player original com MP3 player, entrada USB e Bluetooth Direção hidráulica e retrovisores elétricos Vou mostrar aqui a parte de baixo com vocês Dá uma olhada como acomoda bem uma família de cinco pessoas É uma SUV compacta, consagrada pelo seu espaço interno e pelo seu design Isso aqui é uma EcoSport XLT Freestyle Ano 2009 O carro é muito novo, uma cor bem bonita Vou mostrar aqui o porta-malas para vocês Uma olhada na amplitude de abertura Primeiramente, vou mostrar aqui para vocês o acabamento E a profundidade dele Está querendo um carro alto, um carro com excelente custo-benefício, com baixa desvalorização Esse é o carro para você, é uma Ford EcoSport 1.6 Flex O carro é completo, um excelente custo-benefício, um lindo design O carro pode ser seu Entre em contato conosco pelo telefone 193 243 6665 E acesse o nosso site, vocêdecarro.com E tire suas dúvidas com um de nossos consultores E venha fazer parte do grupo de amigos mais satisfeitos Que compraram um semi novo aqui na Classific Arros É, esta é a Classific Arros Negociando veículos e fazendo amigos